O processo de matrículas nas escolas estaduais ainda tem causado transtorno aos pais no município de Rolim de Moura. O site que a Secretaria de Educação Estadual disponibilizou para a reserva de vagas, infelizmente, está em manutenção. E isso tem causado tensão e revolta por parte dos pais. Todos nós estamos prejudicados porque continua em manutenção já tem quase uma semana. E pediram para a gente vir à escola, no caso hoje, na segunda-feira, que a gente ia conseguir a vaga. A população está sendo prejudicada e a escola não tem como fazer nada. Segundo eles, a informação vem de Porto Velho e que não foi liberada. Então a gente tem que ver o que pode fazer, porque a gente não pode ficar no prejuízo. Uns não conseguiu nem fazer a reserva. Já está entrando, está em manutenção. E os que fez a reserva perdeu porque no dia que veio fazer a matrícula estava em manutenção. Então perdeu a reserva também. Segundo Claudineide da Silva, o site foi vítima de hackers e está passando por manutenção e será normalizado o atendimento. Os pais não ficarão sem vagas para seus filhos. A última informação que nós tivemos agora há pouco é que a partir do meio-dia o site retornará a fazer as reservas de vagas. Então nós pedimos encarecidamente aos nossos diretores, secretarias de escola, que mantenham a paciência, que tenham calma e principalmente aos pais de estudantes. Tudo voltará ao normal. A gente vai estar passando todas as informações para os senhores e que nenhum dos nossos estudantes terão prejuízos. São essas as nossas informações que acabamos de receber de Fran Celena, responsável pelo DETIC e CETIC de Porto Velho. Ficar para lá e para cá, para lá e para cá com meninos. Chega aqui, não tem solução nenhuma. Ah, vem amanhã, vem depois, vem amanhã. As aulas estão perto de começar, matrícula nada e daí? Eles garantem que dia 6, quando começar as aulas, eles vão matricular essas crianças? Eles não garantiram? Não garantiram. Então é isso aí que nós queremos saber. Que nós pedimos para eles ali pelo menos pegarem os nossos nomes na lista e põem aqui, para segurar a nossa vaga. Porque tipo, eu moro aqui, né? A menina aqui mora ali. Como é que eu moro aqui? Eu vou pegar meu moleque e colocar lá na saída de pimenta. Chega lá, eles não pegam aluno daqui. E aí a criança vai ficar sem estudar? Se você larga a criança sem estudar, o que é que acontece? Conselho. Ah, que você não põe a criança na escola, é problema para os pais. E agora que o problema é nosso? Eu estou desde o dia 20 tentando entrar no site, o site está em manutenção. Qualquer horário que você entra, está em manutenção. E eu vim aqui semana passada, na quarta-feira, falou que era para me continuar tentando no site até na sexta-feira. Se não conseguisse, na segunda-feira eu ia vir aqui, a gente tinha que conseguir fazer a matrícula. Então, estou desde cedo aqui tentando a matrícula. Infelizmente, está esperando a liberação da Seduc de Porto Velho para liberar o site. O site continua em manutenção. A gente não consegue entrar no site para fazer a matrícula. Aí, o meu filho está fora da escola, dia 6 já começam as aulas e até agora não consegui matricular ele. E a gente, se for no conceito tutelar, o conceito tutelar simplesmente vai pedir um documento da Seduc para conseguir a vaga. Entendeu? Sem documento a gente não consegue entrar pelo conceito tutelar. E aí, obriga o nosso filho a estar na escola e, infelizmente, meu filho está sem fazer a matrícula.